Hoje a gente tá falando aqui no SBT e você, você ligou a TV agora aí, você perdeu o primeiro bloco, depois você corre lá no Face, pode rever, tá bom? A gente tá falando como que a gente faz pra aprender um novo idioma sem sofrer tanto. Agora, como será que os estrangeiros se viram na hora que tem que aprender português? Nós fomos conhecer um alemão, uma argentina e um sírio pra saber o que que eles estão achando da nossa língua. E será que foi fácil aprender? Vamos ver. É fácil, porque é muito parecido, mas também é um pouco difícil, porque como é muito parecido, às vezes eu não sei se eu estou inventando alguma coisa ou se é assim. Mas, em geral, eu acho que é fácil. Eu gosto muito, gosto muito, como as pessoas falam e como somam a personalidade das brasileiras. Eu gosto muito. E eu entendi muito como falar com minha mãe, por exemplo, e não muito da minha escola. Eu gosto das pessoas aqui. Estudantes que vêm de países que falam línguas latinas, principalmente quem fala espanhol, tem mais facilidade de aprender o português. Por quê? Porque a estrutura é muito parecida. O pessoal que vem de países que não falam línguas latinas, então, por exemplo, nós já tivemos alunos que falam mandarim, ou coreano, ou alemão, ou inglês. Mas, eles têm mais dificuldade, porque a ordem das palavras, às vezes, é outra, o gênero é diferente. O quadro comum europeu fala que, para a gente dominar o idioma, a gente chegar até o C2, são 80 horas por nível. Então, isso vai depender da rotina do aluno. Se ele fizer um curso em grupo, que são 40 horas por semestre, ele leva, em média, uns 4 anos para fazer isso. Se ele fizer cursos de aceleração, ele consegue fazer esse tempo, essa carga horária em menos tempo. Então, em até 2 é possível. Seu Jorge Obid é sírio e já passou no teste do tempo. Ele está no Brasil há 14 anos, mas, além da fala, seu Obid enfrentou dificuldade na escrita. Na síria, não estudei nada. Eu venho sem conhecimento nenhum de língua brasileira. Mas, aí, tem que vir buscar ajuda e tem que estudar, entendeu? Por meu caso, por exemplo, eu comprei um caderno e acabei escrevendo tudo em árabe, do jeito de falar português. Aí, acaba lendo e fica falando. É coisa necessária que eu preciso usar todo dia. E, com o tempo, acaba gravando essas palavras. Aí, depois, comecei a estudar a língua portuguesa mesmo para saber falar certinho. A gente escreve direita para a esquerda com outras letras. Mas, a língua brasileira, ela é a mesma coisa do inglês, o francês usa as mesmas coisas. A gente acaba... a gente já está acostumado com esse tipo de letras. Aí, o que me ajudou mais é o programa de criança. É, a gente fica sabe para a criança, aprendeu para a criança. Aí, a gente acaba aprendendo com eles. É, é na verdade, o pessoal que chega... Noutro país que não sabe a língua, é igual a criança. Não tem... não tem novidades. Nacatou-me de todos os países para fazer esse programa. Obrigado, muito obrigado. Muito bom.